Enorme no dia 30, ganhamos o primeiro turno, mas o melhor mesmo vai ser ganhar definitivamente agora no dia 30. E o Lula volta, volta com esse compromisso com os empregadores, claro que sim, mas também com os trabalhadores. E não um governo que só olha para um lado, só olha para o lado dos mais poderosos. Nós queremos um governo que olhe para todos. Nós, ali, e meus amigos líderes que estão aqui, eu fui relator por duas vezes do projeto que garante às mulheres o mesmo salário que os homens na mesma função. O que esse presidente que está aí fez não funcionou. Achou uma forma de mandar para o Lula, que é amigão dele, e o Lula engavetou. Então, aprovamos duas vezes no Senado e na Câmara, mesma função, mesmo salário, homem e mulher. Tive o apoio de todas as mulheres do parlamento, mas assim mesmo, os setores da extrema direita rejeitaram o projeto. E hoje, felizmente, junto com a líder do PTB, que foi candidata a presidente, a Simone Debit, a Simone Debit, conversando com o Lula, fecharam um amplo acordo, que eles vão aprovar esse projeto o ano que vem. E o Lula disse, e eu vou sancionar. Por isso, meus amigos, se nós olharmos para o horizonte, o horizonte do lado de lá, é uma coisa ruim do trabalhador, é a política do ódio, da agressão. É só vocês verem o debate como esse sujeito se apresenta. É agredindo, 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 e não tem uma proposta. E quando o Lula disse, mas não apresenta a proposta, você não apresenta, porque não tem. E vai ter debate domingo, mas vamos assistir, vai ter dois debates aí, se não me engano, né? Mas vamos assistir o debate, e eu só peço que vocês assistam o debate, e uma com o candidato deles. Vamos ver quem é o mais preparado, quem tem história, quem conhece o Brasil, quem está botando milhões de pessoas nos grandes comícios em todo o país.